Olá, este é o Dinheiro em Ação, o programa que toda semana conta os segredos da renda variável para você diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni e estou recebendo Shin Lai, ele é analista da empresa de análise Upside Investor. Tudo bom, Shin? Boa tarde, Cláudio. Obrigado pela presença, obrigado pela visita. É um prazer nosso, e da Upside Investor está aqui contribuindo para estuar dinheiro. Prazer é nosso em receber você. A gente estava conversando, você disse que tem algumas recomendações de ações, uma delas é a Natura, é uma ação que teve aí um desempenho muito bom no ano passado, esse ano não está tão brilhante. Por que você acha que essa ação é uma boa perspectiva agora para 2018? Para a gente falar sobre Natura, Cláudio, é bom a gente voltar um pouquinho só no tempo. Vou falar no tempo e depois a gente volta. O que aconteceu na sexta-feira, a Natura divulgou o plano de metas dela para até 2022. Na sexta-feira agora, dia 20 de abril. Dia 20 de abril. Então, a meta da empresa é atingir aproximadamente de receita líquida em 2022, 17 bilhões de reais. E 3 bilhões ao redor de EBITDA. Isso representaria um aumento de quanto em relação, por exemplo, ao resultado de 2017? A empresa, se a gente for fazer uma taxa média de crescimento, ela estaria crescendo ao redor de 10% a 11% até 2022. Ao ano? Ao ano. Se fosse isso linear. Obviamente que vai ter ano que vai crescer mais e tem ano que vai crescer menos. Então, mostra uma consistência. Óbvio que executar isso também vai exigir bastante da empresa. Mas, de qualquer forma, para nós analistas e para o mercado, é uma direção muito boa de onde a empresa quer chegar. E mostra também que existe um potencial interessante nesse caso para a valorização das ações da empresa. Porque a Natura, ela teve alguns movimentos estratégicos, ela há algum tempo comprou a inglesa The Body Shop, foi uma aquisição bastante grande que reforçou a internacionalização. Você disse que você está com um preço-alvo aí de R$39, uma alta de quase 18%. Quais são os pontos fortes dessa empresa nesses anos à frente? Bom, isso que é o interessante, né, Cláudio? A Natura, ela era uma empresa local, uma empresa brasileira, com uma presença aqui na América Latina e alguma exposição em mercados internacionais. Mas isso não era algo relevante dentro da receita, né? Então, com a aquisição da Body Shop, do The Body Shop, a empresa inglesa de cosméticos, e a ESOP, que é uma empresa australiana, a Natura realmente deu um passo significativo de diversificação do seu portfólio internacional, diminuindo significativamente também a sua dependência do mercado local, né? Com isso, ela se tornou uma empresa global no sentido, e complementar, porque a The Body Shop, ela não tinha operações na América Latina, e a Natura tem operações na América Latina. E a Natura gostaria de dar um passo internacional, e com a The Body Shop, ela realmente consegue atingir esse passo internacional. Então, a gente acha que isso é uma força de sinérgica muito interessante, da Natura alcançar novos mercados, né? E isso trazer mais valor para a ação e para o resultado da empresa, tá? Quais são os riscos que essa ação oferece para o investidor? O que pode dar errado nesse cenário, gente? A Natura tem um processo de revisão da sua estratégia de vendas diretas, né? As famosas consultoras, né? Consultoras, que ainda são muito importantes na estratégia. São muito importantes na estratégia, mas nesse período de crise que a gente viveu aqui no Brasil, o canal também de vendas, a Natura era muito dependente do canal de vendas diretas das consultoras, aproximadamente quase 90%, era muito alto. E agora também existe uma estratégia de ela diversificar a venda, não só pelo canal de venda direto, mas também por lojas próprias, né? E colocando em outros players do mercado, por exemplo, a Hydro Brasil, Drogarias Pacheco. Então, quer dizer, ela está atingindo novos mercados internamente do que antigamente ela tinha, que é uma estratégia muito interessante para ela entregar mais valor a essas metas que ela está desejando. Mas respondendo a sua pergunta, não é fácil recuperar tudo isso, revitalizar esse canal de vendas diretas, né? Sim. E ao mesmo tempo implementar essa nova estratégia que é atingir outros canais, né? Até porque a empresa estaria concorrendo com as próprias consultoras. Isso, é. Então, quer dizer, é um movimento grande que a empresa está dando, que exige bastante esforço da gestão para que isso se concretize também. Esse é o grande risco dessa estratégia não se concretizar no médio e longo prazo, até 2022, e você não ter esses objetivos que a empresa prometeu sendo atingidos, tá? Resumindo, é uma ação boa, é uma ação promissora, mas que tem aí um certo risco. Exato. Perfeito, Shin. Shin, agradeço muito essa conversa. Daqui a pouco a gente volta com mais conversa, tá bom? Este foi o Dinheiro em Ação, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou o Claudio Gradiloni e estou conversando com o Shin Lai, analista da Upside Investor, uma empresa de análise independente. Não vá embora porque tem mais conversa com o Shin. Até lá! Tchau! 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 Tchau!